Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Ourocard XTED do Banco do Brasil. É um cartão Visa Gold e vou falar os benefícios do cartão para vocês que pediram aqui no canal. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem, o Banco do Brasil lançou há alguns anos este cartão Visa Gold XTED e muitos perguntam qual a diferença desse cartão Gold, Leandro, para os demais cartões Visa Gold. A diferença desse cartão Visa Gold XTED com os demais cartões Gold da época era a diferença do preço. Se caso você comprava um produto para um preço alto e ele baixava com o cartão Gold por um período, então você tinha direito à diferença de volta. E depois os cartões Gold foram entrando com novos benefícios e aí o XTED saiu fora de linha. Então quem tem esse cartão do Banco do Brasil mantém os benefícios e só acoplou aos benefícios que já tinha da Visa. Então os benefícios desse cartão Visa, XTED do Banco do Brasil, Ourocard são Vocês estão vendo na tela aí, seguro para veículo de locadora, seguro garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preço, substituição emergencial do cartão, serviço de saque emergencial, serviço de assistência em viagem e central de atendimento Visa. Então estes são os benefícios do cartão Visa, Ourocard, XTED do Banco do Brasil, que também é os benefícios de um outro cartão Gold que tem no mercado. Então quem tem este cartão, além de estar pagando uma anuidade alta que é R$ 323,00, se fosse emitir agora um cartão desse, você conseguir emitir também pelo site, anuidade é R$ 323,00. Porém existe no mercado outros cartões Gold sem anuidade e tem também, que é o caso do Nubank, e tem também outros cartões do Banco do Inter que você pode ter o cartão Gold sem anuidade. Só que da bandeira Mastercard, aí os benefícios seriam da Mastercard e não da Visa. E tem o Visa, se não me engano do Trig, que é o Gold também, que você vai pagar uma anuidade de R$ 110,00, R$ 109,00 se não me engano, o do Trig, que também é um Gold. Então tem outros cartões Gold com anuidade muito menor que esse cartão aqui, que é o Visa XTED. Então quem tem ele hoje, paga essa anuidade alta, pode negociar anuidade que está muito alta pelo seu cartão Gold. É R$ 323,00, aí você vai pagar num cartão plástico, provavelmente, ou um pouquinho mais, subir na régua. Mas hoje em dia, esse cartão não é vantajoso ter, é devido à alta anuidade e os benefícios seriam os mesmos do Visa Gold. Apesar de ele ser um Gold, ele também traz esse nome XTED. Então acaba não sendo muito vantajoso ter esse cartão devido a esses outros Golds que vieram para o mercado. Então eu quis trazer para vocês, porque o pessoal me perguntou, Leandro, quais são os benefícios desse cartão? E eu estava devendo esse vídeo para vocês há algum tempo, então eu quis trazer agora no vídeo de hoje para vocês sobre esse cartão do Visa do Banco do Brasil. Lembrando que o pessoal me traz esse cartão, é somente para correntista do banco na função débito e crédito, tá bom? Então caso você receba o cartão, você vai ter ele na função débito e crédito do Banco do Brasil. Para abrir a conta, você já sabe quais são os documentos. Documento de entidade, comprovante de residência, CPF também e um comprovante de renda. Está sendo aprovado, você pode solicitar esse cartão, o Visa Gold do Banco do Brasil, tá certo? Vamos para os abraços então! Abraço de hoje é o pessoal de Palmas, que está sempre ligado no nosso canal, pedindo um abraço, estou retribuindo para vocês. O pessoal de Curitiba, aí um grande abraço para todos vocês curitibanos, que estão sempre ligados no nosso canal. O pessoal de Ponta Grossa, o pessoal de Mairi Porã, que está sempre ligado também em nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Com Deus!